Segura! 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 Pra cima, pra cima, meu bom, hein? Só no balanço do reggae! Anota as duas de tênis! Baranhão É muita tradição Não vem trazer história e cultura sem meu favor Eu sou bem guido, reiki, vim cacuri, ali vem dançar Dançado que são de pelo reijado, português adançado, garoto pela Lene São essas histórias que contam, meu maranhão Como o bachô, e aqui é uma nação São essas histórias que contam, meu maranhão Como o bachô, e aqui é uma nação Um abraço, meu irmão! Semestre aqui!